Bom dia, flores do dia! Como é que vocês estão? De novo, quase que eu caí no mesmo lugar que eu tropecei no outro vídeo. Bom dia, começando mais um Kinevlog. Torço que não esteja tremendo tanto aí pra vocês. Eu vou estar olhando aqui porque eu estou atravessando. E aí, como é que vocês estão? No vídeo anterior, Prisly, eu estava falando, conversei com vocês a respeito daquele assunto pra ver como é que era, mais ou menos, a temperatura na questão do que vocês querem assistir ou não. E, de curiosidade, eu sem querer acabei assistindo um vídeo do Felca. Eu acho que era um short no YouTube. E ele veio com um assunto muito interessante. E eu gosto de conversar essas coisas com vocês. E tem um ponto muito legal que eu já venho... Não legal, mais ou menos. Mas eu venho conversando com o pessoal a respeito de um tema sobre pós-pandemia. Eu sinto que... Isso pra geral, tá? Pro ser humano como um todo. Eu venho vendo que as sequelas estavam no meio tardia, sabe? Eu sinto que os problemas que as pessoas preveram que fossem a acontecer logo após toda aquela situação que aconteceu, na minha opinião, estão começando a acontecer agora. E eu acho que as pessoas estão começando a se preocupar mais sobre esse assunto de saúde mental. Mas, quando você fala de saúde mental, acho que as pessoas acabam imaginando que é, tipo... Ah, ficou maluco ou algo desse gênero. E não. Na minha opinião, baseada em porra nenhuma, eu sinto que muita gente já tinha problemas. Só que problemas latentes. Problemas que estavam sendo colocados debaixo do tapete. Problemas psicológicos, traumas antigos, dramas, problemas familiares, problemas amorosos, problemas de amizade, problemas de trabalho, problemas de tudo. Além do fato genético de já haver uma predisposição à ansiedade, depressão, crises de pânico, entre diversos outros distúrbios psicológicos, descobrindo que a pessoa é narcisista, descobrindo que a pessoa é borderline, descobrindo que a pessoa é todos os lines da vida. O que eu queria falar com vocês é que a gente... Às vezes eu tenho a sensação de que a gente não aprendeu nada com a pandemia. E às vezes eu tenho a sensação de que a gente aprendeu muito. Porque da mesma maneira que a gente sabe que as coisas aconteceram e que as consequências estão acontecendo, nós não estamos correndo atrás em buscar ajuda. E isso eu falo por mim mesma. Não que eu não queira, tá? Mas a gente, como uma justificativa sem justificar, a gente para poder correr atrás do que foi perdido, por tudo ter ficado parado por tanto tempo, por a gente ter ficado, vamos dizer assim, em stand-by, e não ter conseguido concluir. Porque, gente, não sei se vocês tiveram alguma situação parecida. Muita gente estava, antes da pandemia, crescendo. Pessoas que estavam construindo empresa, pessoas que estavam nos seus trabalhos dos sonhos, pessoas que estavam realizando grandes projetos, simplesmente desmoronou. Assim, da água para o vinho. Foi drástico. E isso não tem como não ter consequências. Pessoas que terminaram casamentos, familiares que enlouqueceram, pessoas que ficaram sem se falar. E o que eu tinha visto do fel, o que acabou me inspirando, é que muitas das pessoas, existe dois lados, eu acho. Pode ser que haja mais lados. Mas eu sinto que há um grande lado das pessoas que pensaram assim, não, agora eu caí, mas vou levantar maior do que eu comecei. Eu vou ser sincera, que eu estou nesse lado. Porque eu não quero desmoronar mais. Eu já me desmoronei demais. A ponto de eu achar que eu não conseguiria mais levantar. Mas eu não desmoronei porque eu vim para Portugal. Eu desmoronei antes. Eu estava realizando um sonho e quase me foi tirada essa felicidade. E a gente, às vezes, precisa se permitir a raiva. O filme do Divertido da Mente é genial. Porque ele fala exatamente isso. A gente vive numa era em que você tem que ser positivo o tempo todo, em que você tem que ter boa saúde, você tem que comer os melhores alimentos o tempo todo, você tem que ter o melhor corpo, você tem que ter a melhor saúde mental, você se aceita, mas tem milhões de alterações estéticas no seu corpo e no seu rosto, mas você tem que se aceitar. E a pessoa que fala isso é toda modificada. Então a gente vive numa era da mentira. E você não pode viver numa mentira no seu próprio mundo, sabe? Você precisa se enxergar. E eu tive uma quebra da bolha nessa transição. Foi desesperador. A gente sente que o mundo vai simplesmente acabar, né? Mas, e qual é a mensagem a respeito do que o Felgo falou? Parece que eu não vou conseguir concluir. Vou conseguir. O ponto principal é que vocês precisam sair da bolha, da mentira. Vocês precisam separar a questão das redes sociais como é apenas uma mentira que eu não acredito. Igual um filme. Vocês não veem filme de terror, filme de suspense, filme de comédia romântica, ficção científica. Vocês não veem aquilo. Acredito momentaneamente, mas vocês sabem que aquilo dali não é uma verdade. Mais ou menos por aí. porque se vocês entrarem nessa questão, vai realmente ser uma situação complicada pra vocês. Andei um pouco rápido que eu tava com medo do meu autocarro de eu perder a hora. Eu tenho uma hora certinha pra pegar o autocarro. E isso tudo é muito importante pra que a gente possa perceber o seguinte. A gente pode conversar depois de uma outra se vocês colocarem aí nos comentários acharem interessante. Eu vou ficar aqui um pouquinho depois a gente continua. Eu converso mais. E coloco mais pra fora as coisas que eu tô sentindo e pensando. A gente precisa correr atrás da nossa verdade. E tá à vontade com a gente. E se a gente tá dentro de um relacionamento, dentro de uma família, dentro de um ambiente de amizade que não te faz bem, saia. Não importa se é família, se é amizade, se é namorado, marido, o que seja. Saem. Porque, obviamente, quando é família é mais difícil. mas pensa muito bem. Porque, às vezes, a família, às vezes, é o que você constrói, não é o que você tem, né? Então, isso pode, de repente, tá bloqueando você pra ser algo maior e é uma pessoa que, de repente, você quer crescer e tem condições de crescer, mas mentalmente a gente não consegue. Basicamente, é por aí. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas no próximo vídeo eu posso continuar esse assunto com vocês. Muito obrigada. Torço que vocês tenham gostado. muito obrigada por essa caminhada aqui novamente e farei mais vídeos com vocês. Beijo, se inscreva, ativa o sininho e a palavra secreta é saia. Saia. Torço que vocês tenham ficado até o final. Um beijo e até a próxima.